Olá estudantes, eu sou a professora Aline Lázaro e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a religião chamada Umbanda. A Umbanda é uma religião que junta heranças de outras religiões para ser formada. Ela nasceu no dia 15 de novembro de 1908 no Rio de Janeiro. A primeira pessoa a falar dessa crença aqui no Brasil foi o Zélio Fernandino de Moraes, também nascido no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo. A Umbanda, ela traz heranças, heranças dos cultos de orixá, do candomblé, que veio da África, heranças dos rituais indígenas e heranças do catolicismo e também do espiritismo. Cada uma dessas religiões deu a sua contribuição para que a Umbanda conseguisse ser formada. Então, no catolicismo, temos o sincretismo. O sincretismo, como assim? O que surgiu? Quando os escravos foram trazidos aqui para o Brasil, eles foram impedidos de colocar a sua cultura em vigor e também a sua religião. Então, eles foram forçados a seguir o catolicismo. Era a religião de maioria aqui no Brasil. Então, eles foram forçados a ter também essa crença. O espiritismo, então, deu a sua contribuição, a sua herança. Como assim? O Zélio Fernandino de Moraes estava dentro de um centro espírita, quando recebeu, então, um guia de luz chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas. Esse espírito de luz, essa entidade, então, passou essa mensagem para o Zélio. E foi aí que a Umbanda surgiu. Foi diante dessa mensagem que o Zélio criou a Umbanda. O Candomblé e as demais crenças africanas trouxeram para a Umbanda os costumes dos cultos aos orixás. Os orixás são forças da natureza que, então, se manifestam através dos cultos religiosos. E foi aí que a Umbanda buscou essas raízes de cultos aos orixás para trazer para a Umbanda e, junto com todas essas heranças, formar, então, a religião que hoje a gente conhece. Hoje, no Brasil, acredita-se que existam por volta de 432 mil Umbandistas. 25 mil terreiros existem só aqui no estado do Paraná. E 15 mil em Curitiba e região metropolitana. E 7 mil só na capital, aqui de Curitiba. Isso são dados do Conselho Mediúnico do Brasil. Eles fazem o levantamento e todo o suporte para os terreiros de Candomblé e de Umbanda. Mas um assunto muito importante é que ainda existe muita intolerância religiosa com os adeptos dessas religiões. O respeito sempre tem que imperar. Nós temos uma lei de liberdade religiosa aqui no Brasil. O país é laico. Então, é sempre bom lembrar que o respeito é o mais importante. Como a gente sempre aprende nas nossas aulas de ensino religioso, a gente tem que respeitar o próximo, respeitar suas escolhas, suas crenças, sua fé e dar-lhes o respeito acima de qualquer coisa. Assim como a gente gosta de ser respeitado, a gente também precisa respeitar o outro. Bom, eu espero que estejam todos bem, continuem em casa. Nós estamos com saudades de todos vocês. E eu espero ter ajudado vocês a esclarecer algumas dúvidas e algumas curiosidades sobre a religião. Um beijo, se cuidem e axé. Um beijo, se cuidem e axé.